E aí meus amigos, mais um vídeo aqui pra vocês, eu já peço a vocês, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aquele joinha que a abelha já tá pronta, tem algumas abelhas aqui na natureza Fiz um vídeo aqui, fiz as divisões, isso aqui tá tranquilo, mas aquela ali provavelmente talvez não dá certo Deixa ele fechado lá pra ver o que é que vai dar né, tá vedado, tá dando pilhagem, então acredito que não vai veder de uma vez Tem muita abelha, tá toda alvoroçada né, acredito que elas vão, que vai pilhar né, mas vamos ver, tá bem vedadozinho aí Então o pessoal tá muito quente, não vê se as suas abelhas vão, vão entrar aí dentro não Vamos ver aqui se vai, se vai dar certo né, o BD aqui, pra entrar, e aí como é que elas estão Provavelmente aqui pilhagem, questão de alimento né, aí daqui a pouco elas vão pilhando, pilhando, chega a hora elas desitem e vão embora Ou se aquieta né, vamos ver o que é que vai dar aí, aí fiz essas três, essas quatro O último a gente vai ver o que é que vai dar Aí, divisão, os quatro melhores enchanos que eu tenho, vamos ver o que é que vai dar nesses enchanos aí Então, peça a você ver aí, deixa o like, se inscreve no canal, vamos ver o que é que vai dar E ali, é como se diz o baiano né, esculhambou a pilhagem como é que tá ali E ali não tem jeito, não tem jeito a gente, é, virar ele daí, mas se for tirar ela vai atrapalhar o outro, então deixa ela lá naquele canto lá Valeu pessoal, vamos ver correr atrás agora que o sol tá esquentando E é 11 horas, a gente tem que levar aqueles enchanos ali, do novo apiado Um abração a todos, peço a vocês, deixa que eu me dar aqui novamente Que Deus abençoe todos vocês Obrigado